Olá pessoal, sou o chefe Abner Ivan, chefe patissier e chocolatier, e venho apresentar para vocês um pouco mais sobre as esculturas de chocolate que estão sendo feitas aqui no Festival Internacional do Chocolate de Óbidos, em 2018. Então aqui o tema do festival esse ano é alterações climáticas. Então aqui a gente tem uma figura de um lince ibérico, que é um animal que já está entrando em extinção. Então se a gente não tomar cuidado, ele vai acabar desaparecendo, né? Então aqui a gente está demonstrando algumas técnicas ao vivo aqui para o pessoal estar conhecendo um pouco mais sobre a criação de uma escultura em chocolate. Então aqui a gente fez toda a estrutura dos ossos com tubos de chocolate, e depois a gente criou um volume e vai sendo esculpido manualmente. Então isso é bem interessante, é uma coisa que o festival está trazendo para vocês, para conferir como foi feita as esculturas que também estão expostas na tenda aqui no festival. São 11 esculturas e uma cada final de semana para vocês conferirem como está sendo feito. Convido todos vocês a visitar o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos.